Olá pessoal, bom dia gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou pra quem é novo no meu canal, me chamo Maria Paz Hoje vou estar aqui iniciando mais um vídeo, mais um conteúdo Espero que vocês gostem, deixa bastante joinha pra tá me ajudando Vocês que é novo, que ainda não se inscreveu, corre lá gente, se inscreve, compartilha, ativa o sininho Pra quando chegar vídeo novo no canal, o sininho avisar, ó Coloca o like pessoal, vamos lá, me ajuda gente, corre lá, ó Deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos, vizinho, colega Não pula os anúncios do meu vídeo gente, viu? Ó gente, tá vendo esse creme aqui da Scala, ó Eu comprei ele pra tá usando no meu cabelo, né? Que além disso ele é mais de conta, é mais baratinho E tô usando ele no meu cabelo, esse creme aqui, ó Da Scala, ele é... Potão de amor, o nome dele, né? Não, o nome dele é da Scala, acho que é a barca, é a barca, mas ele fala da Scala Ele é pra cabelo o quê? É 2 em 1, creme pra pentear E... Para cabelo danificado É pra cabelo cacheado, ó Esse no creme bom que eu gostei dele, hein? Cheiroso, tá vendo, ó? É tanto que, ó o preço dele, ó gente, é R$8,00 em vez Só era mais barato, ó Era de... De quanto ele era... Deixa eu ver se eu não me engano pra vocês verem Não sei se eu não me engano pra vocês verem Ele tá R$7,99, R$8,00 Ele era mais barato por conta que o povo tá comprando muito dele Aí, já aumentou um pouco ele, né gente? Já aumentou Aí peguei esse aqui, ó Tá vendo? Esse aqui da Scala, super bom, gostei Usei no meu cabelo, ó Ó o meu cabelo como é que tá, ó Todo cacheadinho, ó Gostei muito dele Aí tanto comprou esse E antes que acabe ainda pegou outro desse, né? Que Yasmin também usa desse Aí ainda peguei Desse aqui pra Yasmin, ó Pra tá lavando o cabelo dela Que esse aqui não tem sal, né? É tralala o nome Sem nem falar, ó O condicionador e o shampoo Que a mãe dela comprou pra ela Não fui nem eu, né? A mãe dela que comprou pra ela Esse aqui, ó Pra tá usando o cabelo dela O shampoo e o condicionador Cheiroso Cheirosinho É o... Shampoo é oito reais É oito reais o shampoo O condicionador tá sem o preço, né? Porque esse é um preço diferente Condicionador é um preço E shampoo é outro Quem quiser um creme, conta, né? Bonzinho, conta Pode usar esse aqui, ó O meu cabelo se deu, né? Não sei por de vocês, né? Mas O meu se deu Ficou super bom E eu gostei Que além disso é baratinho Não vou tá gastando muito, né? De creme Porque esse aqui é Oito reais Baratinho, baratinho Aí agora de onde Eu vou tá usando o dele? Não sou eu, né? Yasmin também usa, né? É assim Porque o cabelo de Yasmin Tá bem cacheado O meu cabelo tava duro Porque eu nunca mais Tinha poteado ele Assim, lavado, né? Dando aquela geral Eu lavei E usei o creme Tá vendo, gente? Ficou bem cacheadinho, ó Bastante cacheado, ó Ele já é cacheado, né? Eu usei esse creme E ainda, ó Ficou bem, ó Bem cacheado mesmo Ficou supimpa de bom Já lavei essa roupa de Arum Não, essa roupa eu lavei ontem Tá aí Como aqui tá chovendo ainda Aí tem uma área aqui Aqui fora, né? Eu pego e estendi bem aqui, ó Tem um varalzinho, né? Aí eu estendi aqui Tem outras aqui no balde Que eu vou tá estendendo Essa daqui do balde Também já tá lavada, ó, gente Agora eu vou tá estendendo ela Como eu sou muito grande Pra não dizer os contrários Fica até ruim pra me estender, ó Aí tá na hora que eu vou Pra essa Luciana, né? Pra tá estendendo pra mim Porque é o meu tamanho Pequenininho, se eu se desgrescer Aí pronto Aí eu não posso subir no banco Pra tá estendendo Tem que esticar as canelas O trabalho que dá pra me estender Pra vocês verem, ó Ó Muito naniquinha Tem que esticar as pernas Pra tá estendendo Porque se não Eu assim não vai dar pra eu estender É um trabalho donado Pra estender Esqueci de crescer O tempo aqui tá assim Ontem fez um sol Supimpa de quente Foi ontem ou foi anteontem? Antes ontem Antes ontem foi? Que dia quinta, não foi? Não, foi quinta Quarta-feira Quarta-feira Pense num sol supimpa Foi o sol quente mesmo Bombom Secou a roupa tudo Aí quando foi ontem Não, quando foi hoje Quando foi ontem choveu Foi um pouco de sol Hoje tá a mesma coisa Tá um tempo assim nubrado Aí fazer o que? Não pode deixar roupa juntar Roupa de aluna todo dia lava Porque Todo dia eu lavo Eu, Lucena, também lava Aí pra não juntar, né? Porque quanto mais que junta Fica ruim pra lavar Fica aquela ruim de roupa Roupinha pequenininha de criança pra lavar Dá trabalho, gente Por mais que não seja suja Mas dentro ela vai pra lavar Que é pequenininha e demora, sabe? Aí Já lavei hoje Tem umas ali que eu vou passar Mais tarde eu vou estar passando ela É isso aí, né? E aí pronto Aqui o pacotinho de amor, né? Ó Dormiu Tomou banho aí, ó Tomou banho Mamou Encheu o bucho E ó Dormiu, tá vendo? Tá aqui Deixei ela aqui no carrinho dormindo Aqui no carrinho toda hora eu tô olhando, né? Aqui, ó De boa, ó Só repousando Toda blimpinha Toda supimpinha Tá vendo, ó? Dormiu Voltamos ao banho Dormiu, pronto Ó, gente Aqui tem palmoçal Tem Tem uma calabresazinha frita Dessa dia Calabresazinha de feijão, né? Você não fritou Aqui tem feijão cozido Aqui tem leite Aqui tem arroz Tá vendo, ó? Arrozinho cozido E também tem Uma carninha, ó Com verdura Cozinhando, tá vendo? Cozinhando, tá cozido Tá esquentando Cozinhando de noite Tá vendo, gente? Ó, gente Ganhei esse empim aqui, ó Cada empimzão bonita Tá vendo, ó? Cada uma raiz enorme, ó Aí eu vou tá Descascando ela Pra tá Depois eu vou tá ralando Pra depois tá fazendo O bolo de empim Mas não hoje, né? O dia que eu vou fazer O bolo de empim Eu gravo pra mostrar pra vocês Vou ver se eu acerto Fazer, né? O bolo de empim Aí eu vou tá descascando Aqui esse empim, né? Tá aqui na pia Vou tá descascando ele Pra Pra depois tá ralando Vou aproveitar que a aruna Tá dormindo, né? Aí eu vou Descascar ele aqui, né, gente? Pra mim Vou aproveitar que a aruna Tá dormindo Vou dando Descascar ele Descascar ele aqui, né? 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 Aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui? O bolo de empim, gente, é muito bom, né? O bolo de empim é supimpa de bom, uma delícia. No mesmo gosto. Ó, gente, eu esqueci o empim, tá vendo? Agora eu vou tá lavando ele, ó. Tá lavando ele todinho aqui. Ele fica bem ao fim depois de lavado, fica bem limpinho. Aí, ó, fica bem ao fim, tá vendo? Depois de lavado, todo limpinho. Vou botar aqui nessa vasilha, ó, que ela é grande, né? Vou pôr aqui dentro, porque ela é enorme, né? Pra depois eu tá ralando ele todinho. Só não vou fazer o bolo hoje, porque ainda não tem ingrediente pra fazer o bolo, né? E tem que comprar. Parece, ó, o Didinho. Mas quando eu for fazer, eu vou tá mostrando vocês. Aqui, ó. Lá vim? Vamos lá. Vamos ver se esse ralo tá bom, né? Se esse ralo serve aqui, gente. Pra também tá ralando, né? Não sei se tá bom. Ah, tá bom. Tá supipa de bom. Tem pessoas que batem no modificador, né? Mas eu vou tá ralando aqui. Tá bem rapidinho. Quando é muito a empim, é pouco a empim. Aí não demora muito ralando, não. Porque... É pouco a empim. Quando é um bão, um bão bastante, aí demora mais. Mas comem pouco, né? A Aruna acordou, mamou de novo e dormiu de novo. Eu não gosto do ralo, meu dedo. Eu não gosto do ralo. Eu não gosto do ralo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha a aluna aqui, ver se... Eita, começou a chover de novo, gente. Chuvinho aqui tá, acabou, viu? A Yasmin tá na creche A Yasmin tá na creche Mas neste ano a gente vai chegar, né? Hoje só foi só até medir Porque Vai acertar mais cedo hoje Aí já é uns 12 e pouca Hoje é sexta-feira A Lucina foi lá buscar Lázaro? Olha o Lázaro Olha se a Aruna tá dormindo Olha como tá ficando Tá vendo, tá vendo, gente? Aí, ó Ficando enroladinho Tá vendo, pessoal? Fica bem enroladinho Tive que dar uma paradinha, gente Porque, ó, o pacotinho cordão, ó Tá vendo? Aí Tá enroladinho Que aí tá fazendo friozinho Ficando bem enroladinho, né? Aí Fala, tô aqui dormindo, ó Deixa eu ir lá dormir de novo Vou pôr ela no carrinho, né? Dei de mamar pra ela Vou deixar ela Ficar um pouquinho Dar um soninho de novo Pra mim pôr no carrinho de novo Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo, gente? Ó É assim, né? Agora, né? Começa a fazer as coisas Dá uma paradinha Quando a criança chora Tem que pegar E chora Cuidado pro boca pra chorar E sai de baixo Enquanto isso Aí pinta ali Esperando Acho que já começo a ralar de novo Terminar de ralar, né? Aqui eu não terminei de ralar Ele todo ainda Tendo que parar Pra pegar o, né? Ó, gente Como é que tá o tempo aqui, ó Ó, tá vendo? Hoje é sexta-feira, ó Chuvoso, ó Ó a chuvinha Como é que tá, ó Ó Assim na câmera Não dá pra ver muito direito A chuva, mas tá chovendo, ó Ó, gente Tá vendo? Terminei de ralar o empinho aí, ó Ficou bem raladinho, ó Agora eu vou pôr em uma sacolinha Pra tá guardando na geladeira Pra depois fazer um bolo de empinho Hoje não, outro dia, né? Que hoje eu não vou fazer, não Porque ele tá sem o ingrediente Deixa eu comprar as coisas primeiro Tá vendo? Ficou bem raladinho, ó Supimpinha Pessoal, o vídeo de hoje foi esse Não foi um vídeo, assim, muito grande, né? Mas espero que vocês gostem desse conteúdo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se nosso Deus poderoso permitir Tchau 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 Tchau